Eu tô feliz da vida, entendedores entenderam aí essa intro? Rapaz, eu tô muito feliz, acordei de manhã hoje com o pé esquerdo, mas eu acordei com o pé esquerdo quando na verdade era o pé direito, você acorda bem com o pé esquerdo. Você tem ideia, eu acordei bem com o pé esquerdo na hora, colhi meu celular assim e vi lá que a Konami lançou uma banlist, eu já tava vendo, já imaginando o que eles iam fazer, provavelmente o subterro ia ser banido, ia ser mexido em alguma coisa, mas foi muito melhor do que eu imaginava, foi muito melhor, eles mexeram no deck de ban, ai que felicidade velho, tô muito feliz. Mas a gente não vai falar só de Burn aqui, a gente vai falar de Cavaleiro Gema Subterro e eles deram uma mexidinha aí no Koak Meiru, tiveram algumas habilidades que eles mexeram e a gente vai falar de tudo isso aqui nesse vídeo, beleza? Então, ó, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra ficar por dentro das novidades e vamos pro vídeo. Logo de relance a gente já vê aqui a Cavaleiro Gema Lápis Lazuli, Lápis Lazuli era uma carta que quando ela foi lançada ela não teve nenhuma relevância, mas é um dos cores aí de Cavaleiro Gema. Porém, é uma peça essencial pra poder fazer o já conhecido FTK de Cavaleiro Gema. Ela foi limitada a uma única cópia, já é o suficiente, não dá mais pra fazer FTK de Cavaleiro Gema a partir de agora, então você vai ter que trabalhar o combo de uma outra maneira, mandando a Lápis Lazuli, causando dano e fazendo outras fusões, então você vai ter que finalizar de Cavaleiro Gema de uma outra forma, você não vai conseguir mais dar FTK, mas acredito eu que dois Master Diamond ainda vai rodar nos decks de Cavaleiro Gema pra você poder copiar o efeito de outros Cavaleiros Gema que venham te atender ali a sua necessidade ali de acordo com a situação. Mas FTK não vai ter mais agora de Cavaleiro Gema, FTK é uma coisa que não pode existir em nenhum card game no Magic, pra vocês terem uma ideia também já tem vários decks de FTK, se não me engano até hoje existem, mas não são tão consistentes, você tem um famoso deck aí do Magic que é o Rajada que matava o cara em nenhum turno, e eles já não são tão jogados assim, então FTK em jogos de card game em geral são muito ruins pra saúde do jogo, e por mais que o FTK de Cavaleiro Gema não seja o FTK do século, que você não acerte todas as vezes, isso é muito ruim porque ele funcionava aí com uma margem muito alta de acerto, ele falhava às vezes, mas ele tinha uma chance de acerto muito alta. Bem, enfim, nerf merecido, e aí até legal, porque pode ser que futuramente a Konami lance a Brilliant Fusion, que é uma carta que eu gostaria muito que viesse, já que a Lápis Lazuli tá limitada a uma cópia, então trazer a Brilliant Fusion pra gente poder jogar melhor de Cavaleiro Gema, não sei, é uma hipótese. Já na semilimitação a dois, nós temos aí o núcleo de diamantes de Koak Meiru, o Diamond Core de Koak Meiru, nerfado a duas cópias. Mas o nerf dessa carta, ele já chama atenção pra uma outra realidade, porque alguns jogadores ainda não se focaram, né, porque eles acham que carta SR de boxe não pode ser semi-limitada, pode sim. Trunete já foi, DTH já foi, e agora o núcleo Koak Meiru também vai receber a sua semi-limitação. Bem, é uma SR de boxe grande, né, infelizmente ela vai ser nerfada, mas a justificativa que a Konami deu aí é que os decks estavam rodando com muita consistência e eles quiseram mexer nessa carta. Vamos ver aí como é que vai ficar Nels Koak a partir de agora, mas em compensação o núcleo de ferro de Koak Meiru foi retirado da lista de banheiros, então vai dar pra poder manter aí os seus monstros Koak Meiru com a face pra cima do campo por um pouco mais de tempo, porém vai prejudicar um pouco a parte de busca, né, porque o núcleo Koak Meiru limitado a dois, aí você não vai conseguir, sei lá, pegar dois máximo, pegar o máximo, pegar aquilo, pegar aquilo outro. É, vai ficar um pouco, vai perder força, mas o Nels Koak ainda vai continuar, isso aí é certeza, o Nels Koak não vai morrer a partir de agora, é um deck meio caro, né. E logo em seguida nós temos aí a Espada Amazones. A Espada Amazones é uma carta que está presente no metagame desde o lançamento do Duel Links. Os decks de banheiros passaram por muitas transições, mas o advento dos banheiros mesmo de verdade, ele começou ali com a chegada do Yami Meiru, que quando ele trouxe o Lava Golem, aí os decks de banheiros começaram a ganhar ainda mais força. E desde muito tempo que a gente fala, essa carta é quebrada, 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 pronto, semilimitaram duas cópias e o que vai acontecer? Decks de Amazones não vão conseguir jogar, de fato, os decks de Amazones são inviáveis. Mas isso tem um lado bom, se eles semilimitaram a Espada Amazones, e se a Konami ainda quiser fazer um deck de Amazones, eles podem lançar as cartas exclusivas do anime, do Arquético, ou trazer a magia de campo, ou trazer as fusões da Amazones, a Amazones ainda tem muito a oferecer pra gente ainda. E essa semilimitação aí, no máximo, no máximo, vai comprometer, de fato, os decks de Amazones que jogam Burn, e os outros decks de Stahl, que utilizam a Espada Amazones também, e vai prejudicar algumas builds de Red Eyes que utilizam essa carta. Então, Nerf merecido, tô feliz da vida, muita gente diz, ah, mas Burn é Free-to-Play, Burn é Free-to-Play, põe a mão na cabeça. Três comporta, três canadas, você tá dizendo que esse deck é Free-to-Play? Pelo amor de Deus, cara, vamos usar o bom senso, esse deck não é tão Free-to-Play assim como vocês estão dizendo que é, não. Mas beleza, Nerf merecido. A habilidade Tributo Mascarado vai receber aí uma modificação bem radical, e isso pode tirar, fazer os decks de sub-terror perder um pouco da sua força, porque a gente precisa muito de fazer aquela jogadinha do turno 1, botar o Nemesis, botar o monstro normal, que faz pra cima no campo, e etc. E com as modificações dessa habilidade, você só poderá fazer invocações de monstros, você não poderá fazer invocação de nenhum tipo de monstro até o final do turno do oponente. Então, aumentou ainda mais a drawback que essa habilidade oferece. Então, tipo, você não vai conseguir trazer o 1 Maastrix, né, jogar o Maastrix do cemitério, fazer aquela jogada e trazer ele. Você não vai mais conseguir. Mas tem outras cartas que você vai poder conseguir fazer, poder fazer isso, né, no caso, você vai poder ter que usar Dinatério, eu não sei, eu já vi gente utilizando o Dinatério uma vez. Mas eu já vi também outras builds rodando com a Tsukoyomi junto, Tsukoyomi junto com o Port Início, pra você começar com o Maastrix e com o Stego na mão, ou com o Stego na mão, pra você poder fazer a jogada, né, flipar o monstro e descer ele setado, e aí, de repente, setar uma batalha final sub-terror e tentar fazer alguma coisa. Mas eu não sei exatamente qual será o destino dos decks sub-terror, é um pouco chateante, porque é um deck chato, mas, ao mesmo tempo, chateante por ser um deck free-to-play, um deck acessível a muitos jogadores, e, por mais que ele seja desagradável, ele tem mecânicas muito poderosas, é um deck que roda com as suas cartas, né, que nem Farol Famils, pega Farol Famils, mexe com o Cyber Attack, faz uma coisa ridícula, sub-terror já não é assim, sub-terror ele joga realmente com as suas cartas, ou quem sabe aí, né, já tem várias builds aí, que já falando isso em Nels Fusão, tem várias outras builds de sub-terror que utilizam o Nels Fusão, então pode ser que sim, pode ser que não, que, de repente, aí, sub-terror comece a funcionar com mais eficiência utilizando o Nels Fusão, aí com os decks de sub-terror, vamos ver como é que eles vão funcionar daí, quando essas modificações chegarem aí no jogo, eu acredito que o deck não morre, não. A Konami aí tá passando a lambida aí nos decks de Burn nessa banlist, e a habilidade Infestação Parasita também vai sofrer algumas modificações, com o incremento da banlist, a partir daí, ela só vai poder ser utilizada se você tiver quatro ou mais insetos com nomes diferentes no seu deck, ou seja, você não vai mais conseguir utilizar Infestação Parasita em um deck de Amazones em qualquer outro deck de Bunny. A menos que você faça ali uma composição, faça ali um deck de Bunny com inseto devorador de homens, com qualquer outro desses insetos que destroem cartas do oponente, enfim, você pode tentar fazer uma combinação interessante com isso. Mas, enfim, deck de Bunny, a partir de agora, ele já tinha desaparecido, eu tenho que reconhecer isso, sub-terror, Nels, Quark, essas coisas, tirou esse deck de circulação, e agora é a treva pra esse deck. Realmente o deck foi morto. A menos que, daqui pra frente, a Konami lance algum deck de inseto, algum arquétipo relacionado a inseto, e aí, de repente, ele pode utilizar a Infestação Parasita. De repente, quem sabe, eles lançam aí suporte de Insector, e aí Insector comece a rodar com Infestação Parasita. É uma hipótese, né? É uma hipótese. Konami também anunciou uma leve modificação de uma habilidade que chegou agora recentemente, que é o Pilar dos Três Senhores, que é uma habilidade dos Sartorios, que ele interage com aquelas cartas que ele utilizou no anime pra poder chamar o Arcana Force Light Ruler. E aí, se você incluir o Senhor Espiritual e o Senhor dos Céus no seu deck, você começa com o Senhor Material setado na sua zona de magias e armadilhas. Não tem muito o que explicar, mas você, com essas três cartas, você tiver com as três no campo, e aí depois você invoca lá o Light Ruler, igualzinho como o Sartorios fez contra o Aster Fênix lá no anime. É um episódio que eu, inclusive, nem mostro o poder de ataque do Arcana Force, só vê lá o Arcana Force arrebentando com o Aster Fênix, ele se dá muito mal por causa disso. Mas, enfim, uma habilidade bem coesa com o anime, gostei bastante. E essa modificação vai deixar ela um pouco mais viável. Gostei pra caramba. Acho que é uma modificação bacana, né? Deles bem que poderiam fazer isso com o Card da Santidade, outras habilidades aí que vieram de evento, que ninguém utiliza, que ninguém dá valor. Poderia ser que, né... Enfim, eles poderiam ter aproveitado essa oportunidade pra poder modificar essas habilidades também. Vocês acharam da Banlist? A Banlist, devido, gostei. Modificaram o Bunny, já tava na hora de mexer no Bunny. Tiraram o FTK, sensacional. E a gente já esperava que Tributo Mascarado já ia receber uma modificação, porque a habilidade foi feita pra invocar desgrados e não pra jogar com outros decks. Beleza, gostei bastante. Mas, pra quem ainda tem dúvida de quando esse balanceamento chegará no jogo, saiba que a Konami sempre modifica primeiramente as skills. Então, ali, em meados de 17 até o dia 22, de acordo com o enunciado da notícia, essas modificações vão chegar aí no próximo patch. Se não me engano, é o patch 3.9. E aí, as cartas que a Konami anunciou que vão limitar e semilimitar, ali a partir do dia 26. Até o dia 26, já vai estar tudo implementado dentro do jogo. Já todas as semilimitações. Então, já vai ter uma depasagem de tempo aí bem longa pra você poder jogar com o seu deck, pra poder tentar jogar de Bunny aí, fazer lista pós-NF, fazer os testes e tentar se adaptar de alguma forma. Tem bastante depasagem de tempo pra isso, beleza? Então, claro, já vou ficando por aqui. Vídeo de combos aí até o final de semana eu já tô lançando, então não perca. Fique ligado aí nas suas notificações. Deixe o seu like, se inscreva no canal e nunca se esqueça de ativar as notificações, porque assim você fica por dentro das novidades do canal, beleza? E eu vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho